Ainda na saúde, eu tenho essa notícia aqui, uma outra notícia pra você. Uma multinacional doou hoje cedo 24 tablets pro Hospital de Clínicas da Unicamp. E, Daiana Rosa, boa tarde pra você. Isso tudo pra uma outra necessidade, pra facilitar o contato aí com os pacientes, né? Boa tarde pra você. Oi, Edu. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Exatamente a tecnologia ajudando nesse contato entre os familiares. Isso porque, muitas vezes, o paciente que tá internado, ele não pode receber visita. Essa visita foi suspensa por causa de um alto risco de contaminação. Essa pessoa não consegue manter contato com a família. Então, esses equipamentos vão ajudar a reduzir as distâncias, né? Entre o parente que tá em casa e esse familiar que tá internado em tratamento. Nós conversamos com o médico e diretor da UTI Covid do HC da Unicamp, Tiago Martins Santos. Ele contou pra gente como esses aparelhos vão ajudar na humanização desse atendimento. Veja só. A gente configurou dois desses tablets, de forma muito rápida. Então, a gente percebe o quanto a tecnologia veio pra facilitar. Então, a gente configurou dois tablets. Um tá aqui com a gente, outro tá lá na UTI com o meu colega Tiago, que tá lá também. E nós estamos aqui na beira de um leito. E a gente percebe, então, que facilmente, através desses programas disponíveis na rede, a gente consegue colocar o paciente em contato não só com um familiar, eventualmente, mas fazer uma conferência às vezes com pessoas de outras cidades, estados. A tecnologia permite isso, né? Então, facilita muito a interação entre eles e diminui o sentimento de isolamento e solidão que muitas vezes os pacientes nos compram. Cada vez mais a tecnologia ajudando nessa rotina aí dos pacientes e também dos profissionais da saúde. Essa iniciativa foi alavancada pelo próprio Tiago, aí, diretor da unidade. Ele conversou com a Samsung pra fazer essa doação e conseguiu esse apoio. Uma iniciativa muito bacana e espero que isso, né, Eduardo, incentive aí que outras empresas também ajudem os profissionais da saúde, as unidades de saúde que, cada vez mais, estão mostrando aí a sua relevância pra sociedade. Quanto mais melhor. A gente abriu essa edição falando da necessidade de segurança nos atendimentos médicos, né? Então, mais uma iniciativa muito importante pra garantir esse contato com os pacientes, né? Evitando até algum tipo de problema aí com os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que também estão muito expostos a essa questão, precisam desse cuidado, sim. Obrigado, Viuida. Daqui a pouco você volta, né? Obrigada, Edu. Até mais. Volto sim. Até mais.